Carepaguá, eu do mar amor, coração do meu Brasil, Copacabana E o nosso querido Valadão nos traz um presente, retrospectiva da sua viagem pela Ásia São 19 programas e ele nos traz muitas surpresas, é com você Valadão Esse é meu rio Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Agora é papo sério Há quase 40 anos eu faço programas de rádio e há somente dois anos tenho a honra de participar do Gente Carioca na TV Pois muito bem, meu único filho, Henrique Valadão Neto, nunca se interessou pelo veículo rádio Mas bastou fazer uma viagem à Ásia, com a Bianca, sua namorada, para me surpreender na sua volta Com o vasto material daquele continente, que rendeu 19 programas no ar através do Gente Carioca na Ásia É o que nós vamos curtir agora, com a retrospectiva dos seus melhores momentos Portanto, vale a pena ver de novo, 19 semanas, em apenas poucos minutos Roda aí A gente embarcou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, uma cidade que não para de crescer graças ao petróleo Para começar, a gente vai mostrar o maior símbolo desse crescimento, o maior ícone de Dubai Ou até o Buja Arábia, o mais luxuoso do mundo, com sete estrelas A gente é carioca em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Estamos agora no Esqui Dubai, a maior ficha de esqui fechada do mundo Aqui é uma temperatura muito fria, tem neve aqui no chão A gente já tomou aqui o teleférico, dá para estar queimando uns 50 graus aqui, né? A gente está diretamente na Mesquita Gilmerah, aqui em Dubai A Mesquita que é a mais importante, a mais conhecida, a mais visitada aqui da cidade Dubai é um dos sete Emirados, do Paivão do País Emirados Árabes Unidos Um desses Emirados é Dubai A gente veio fazer o futuro do safari do deserto, que eles chamam Que é que nem o lanche de Natal, né? Com ou sem emoção Mas acho que aqui não existe o novo sem emoção, então é sempre com emoção Os passeios típicos aqui de Dubai é a Travessia de Abra Ela corta o canal Dubai Creek E une a parte nova da cidade e a parte antiga, onde tudo começou A gente vai fazer esse passeio, a gente já está no passeio Bem, estamos diante agora do maior símbolo de Dubai Um ponto turístico mais conhecido e mais famoso da cidade Nada mais, nada menos que o Gus Califa, o prédio mais alto do mundo São 828 metros, 160 andares habitáveis Uma construção que começou a ser feita em 2004 E demorou 5 anos para terminar de ser feita em 2009 Mas só foi aberto em 2010 Olá a todos! Gente Carioca, depois de voar 19 mil quilômetros, desembarcou em Singapura Uma cidade-estado localizada no sudeste asiático, ao sul da Malásia e ao norte da Indonésia Um dos pontos turísticos aqui atrás é o Hotel Marina Bay Sands Que é o ponto turístico principal, uma das principais atrações turísticas E a gente vai mostrar para vocês Gente Carioca em Singapura Esse aqui é o The Merleon É uma mistura de leão com peixe E é o maior símbolo aqui, a atração turística mais famosa de Singapura Ele fica jorrando água 24 horas por dia, a noite fica iluminada Ele fica de frente aqui para o Hotel Marina Bay Sands E também para a Singapura Air Flyer, a roda gigante aqui de Singapura Agora sim, estamos aqui na área interna da piscina Suspensa no Hotel Marina Bay Sands No 47º andar desse hotel Estamos aqui agora na pista, no meio da pista de corrida da Fórmula 1 Onde acontece aqui em Singapura E aqui já dá para ver o grid de largada As marcações dos carros Aqui as arquibancadas E essa é a reta principal da pista Estamos dentro de uma das 28 cápsulas Que acompanha Singapura Air Flyer, a maior roda gigante do mundo Agora a gente está no maior ponto de altura São 165 metros E inclusive aqui a moça acabou de avisar Que a gente chegou no topo do mundo Já que a gente alcançou a altura máxima dela A gente carioca desembarcou na cidade de Singapura, no Camboja Para mostrar para vocês o maior complexo religioso do mundo Angkor Wat Milhares de pessoas se amontou aqui em frente a ele todos os dias Principalmente para ver o nascer do sol Que é muito bonito Tem gente carioca no Camboja Estamos agora no tempo de Taprom Onde foi gravado o filme Tom Raider Estrelado pela Angelina Jolie A árvore parece embolir O templo Estamos agora numa vila flutuante no rio Chonkinem No Camboja, em Singapura E 6 mil pessoas moram aqui nessa vila flutuante Que eles chamam de um passeio turístico muito famoso E vale a pena conferir Estamos agora em Luang Prabangue Uma cidade bem pequenininha localizada no norte do Laos Para mostrar para vocês Tem gente carioca em Luang Prabangue, no Laos Agora a gente está aqui na cascata de Tatisai E a gente dá para fazer o passeio E ele chega Vamos lá, gente carioca aqui Estamos agora na cachoeira Tatisai Aqui em Luang Prabangue Ela fica a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade Tem gente carioca em Luang Prabangue, no Laos Estamos agora em Vietiane, capital do Laos Um dos últimos países comunistas ainda no mundo E vamos mostrar os maiores pontos turísticos para vocês Para começar o templo de Tatisai Luang Um dos mais visitados e procurados pelos turistas Tem gente carioca em Vietiane, no Laos Estamos agora no monumento chamado Patuxai Também conhecido como Arco do Triunfo Ele foi inspirado no Arco do Triunfo de Paris, da França Estamos agora no Budapark A cerca de 35 quilômetros do centro de Vietiane, no Laos E ele aglomera inúmeras estátuas Dentre elas esse Buda gigante reclinado Vale a pena a visitação Tem gente carioca em Vietiane, no Laos Chegamos agora em Ayutaiwa Cidade localizada a cerca de 75 quilômetros de Bangkok Era a antiga capital do reino de Sian Como era a Tailândia, chamada antigamente Tem gente carioca em Ayutaiwa Tailândia Esse é o Parque Arqueológico de Ayutaiwa Que reúne várias ruínas e templos antigos da cidade Bem, a figura emblemática aqui do templo de Mahat Pat É a cabeça desse Buda que provavelmente foi cortada Pelo ataque dos birbameses E foi parar numa das raízes das árvores E a pessoa não sabe até hoje como ela conseguiu ficar bem presa Acreditam-se que ela caiu aí e as árvores cresceram em volta de sua cabeça Estamos agora em Chiang Mai Segunda cidade mais populosa da Tailândia Estamos agora no chamado Triângulo Dourado Ou Golden Triângulo E nesse nosso lado é a Tailândia Aqui na frente é a Mianmar Outro país E aqui desse lado, agora, Laos Tem um Buda gigante aqui também No Golden Triângulo Estamos entrando agora no Tapai Boxing Stadium Onde acontecem as lutas tailandesas aqui Vamos tentar assistir a uma Aqui é o centro de treinamento de elefantes e de exposição Eles fazem shows e tem mais de 70 elefantes São 71 elefantes vivendo aqui E aí Aê, acertou agora Agora os elefantes vão pintar, vão desenhar aqui Tem gente carioca no Maiza Elefante Camp em Chiang Mai, na Tailândia Bem, aqui estão todos os quadros que os elefantes pintaram pessoas trombas Tem gente carioca fazendo passeio aqui de elefantes em Chiang Mai, na Tailândia Estamos agora no White's Temple Em Chiang Hai Fica a 150 quilômetros de Chiang Mai, no norte da Tailândia E esse é um templo contemporâneo, uma arquitetura contemporânea Foi construído em 1997 E é considerado o tempo mais bonito aqui da Tailândia Estamos agora na entrada das mulheres de pescoço comprido Ou como chamam no Brasil, mulheres girafas Aqui fica no norte da Tailândia, perto de Chiang Hai E a gente vai mostrar aqui, são as argolas que elas colocam no pescoço Elas pesam em média, é muito pesado, pesam em média 4,5 kg Olha só, 4,3 kg Tem gente carioca aqui em Chiang Hai, na Tailândia Bem, ela falou que a cada argola que ela bota no pescoço dá 27 voltas Quer dizer, que pesa 4 kg, 4,5 kg, realmente deve ser bem pesado Mas elas já estão acostumadas Estamos agora em Bangkok, capital da Tailândia A segunda cidade que mais recebe turistas no mundo São tudo 10 milhões por ano Tem gente carioca em Bangkok, Tailândia Aqui é o Grand Palace Que originou o nome do complexo Grand Palace Um dos meios de transporte mais usados aqui em Bangkok pelos turistas São os famosos tuk-tukes A gente tem que se prestar em que andar uma vez, pelo menos, em um tuk-tuk aqui em Bangkok Estamos agora no tempo de Golden Mount, que fica em cima de uma montanha aqui em Bangkok Estamos agora no complexo de tempos Wat Saket Que fica perto do Gold Mountain E vamos mostrar agora o Buda da Fortuna Estamos agora na Calção Road A rua famosa por reunir mochileiros do mundo inteiro Aqui eles vendem todos os tipos de inseto para você comer Escofião, barata Grilo Vamos agora cruzar o Rio Chava Praia Para chegar no templo de Watsarum Aquele ali Aqui é a entrada para o templo de Watsarum Aqui em cima do templo de Watsarum Tem uma boa vista de Bangkok Isso aí é o Rio Chava Praia Olá a todos Gente Carioca está em Krab na Tailândia Vale a pena conferir Gente Carioca está agora na ilha de Koh Samui Koh Samui é uma ilha muito movimentada e famosa aqui na Tailândia Fica cerca de 45 minutos de Buket Ou 1 hora e meia, 2 horas de Bangkok Fica a dica aí, tem gente carioca em Koh Samui na Tailândia Gente Carioca está agora na praia de Katha Beach Em Phuket, uma ilha localizada no sul da Tailândia Aqui em Phuket a água do mar é muito clara, transparente E facilita muito a prática de snorque A criançada adora, né? Façam uma olhada na piscina do nosso hotel aqui em Phuket Essa primeira praia aqui é a praia de Katha Noi Ao meio Katha Beach E mais pra trás, ao fundo, Karam Beach Olá a todos Gente Carioca está nas ilhas Pipi na Tailândia Vale a pena conferir Tem gente carioca aqui em Phuket Nossa Que maravilha! E aí, gostaram da retrospectiva de gente carioca na Ásia? Pois é, antes de encerrar, quero agradecer a confiança que nos foi depositada Pelo diretor-geral deste programa, Daniel Chinix Ao amigo Fernando Resch Sempre tão generoso, sempre tão gentil Ao anunciar as nossas matérias A Cida Moraes, pelo altíssimo astral Que contagia todo este programa Bem como a dedicação e a competência dos nossos editores de imagens Gil Sarmento, Priscila Blustein e Fabiano Oliveira Por último, o nosso muito obrigado Ao apoio cultural da Ipanema For Travel Através do seu sócio-diretor, Hércules Guzmão Parabéns, Henrique Valadão Neto Um jovem de 28 anos Que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho Mas que brilhou com muita garra na sua estreia Por acaso, aqui na TV Até semana que vem com a nova série Viajar é tudo de bom Valeu turma, até lá E não perca toda quinta-feira Meia-noite, Gente Carioca Porque com certeza é o programa Que você não pode deixar de assistir Gente, sou o João Flamir E eu também sou Gente Carioca Eu sou Monique Cury Sou Gente Carioca Eu sou Patrícia Ramalhete E eu também estou no Gente Carioca Esse é meu Rio O dia eeu